Olá pessoal, namastê. A pergunta de hoje é, professor, depois que eu morrer e for ano astral, né? Eu vou, eu vou despertar mais sentidos além dos ciclos que eu tinha aqui na terra? Hã? Qual que é os meus cinco sentidos, né? As pessoas nem sabem o que é isso, ela fica sentida, mas não sabe o que é os cinco sentidos. Né? Eu tenho a visão, a audição, o fato, pá, a, a, e, tato. Esses sentidos. Oh! Attention please, você morreu. Quando você morre, o corpo físico está aqui. Seus ouvidos, pô, apodreceu. Seus olhos, o bicho comeu. Né? Paladar, você não come mais nada porque azedou o bicho. Tá? Orfato, o único cheiro que você vai sentir é cheiro de carniça, debaixo da terra, lá, se der a função do seu nariz. Com a pôr descer, aquela merda toda. Né? Ai, professor, então quer dizer que eu vou ser telepatia com o sexto sentido, né? Eu vou ver espírito depois de morto, olha que legal, caralho, eu vou ver espírito, quer dizer que vai abrir a terceira visão. Então, na marra, né? Mas eu vou ouvir espírito também. Então, clara a missão. Então, é claro que aí vai acontecer esses fenômenos. Você vai abrir novas visões. Primeiro, você vai ver espírito e dialogar com os espíritos, certo? Então, você tem duas propostas. Você vai ouvir espíritos e ver espíritos. Isso significa que você vai ter um novo mecanismo de visão que você vai utilizar. E é interessante que você vê também os mortos, os vivos aqui. Coisa que você não via. Então, realmente você ganha novos sentidos. Telepatia. Sua comunicação, ela não é mais verbal. Certo? Você fala, mas não com língua. E você não ouve uma vibração sonora. Você está interagindo e ouvindo outras coisas. Outro padrão de vibração que seu mecanismo novo, do corpo espiritual, do corpo astral, está funcionando. Você tem o tato, você tem a sensação das coisas. Isso você tem. Paladar você também tem. Olfato você tem lá também. Tem tudo isso. Mas, o que vai ser acrescentado, assim, de prima, basicamente é, como você deixa esse corpo físico para lá e você é um espírito, 100%, você vai enxergar com o olho do espírito, vai ouvir, falar, todos com o mecanismo do espírito. Então, aí, você vai virar um para-mega-paranormal. No sentido de abrir a visão espiritual e a audição espiritual, para você se relacionar com o plano astral. É muito importante que vocês entendam isso. Eu quero convidar vocês para o dia 7 e 8 de setembro. Você não precisa nem ir no desfile, você vai dizer, vem para cá. Você que é um patriota, vem para cá, para a gente participar do desfile, né? Do outro lado. O que acontece após a morte é o tema de nosso encontro, no feriado de 7 e 8 de setembro, aqui em nosso Ashan, na cidade de Limeira. E essa pergunta e muitas outras perguntas, nós vamos estar respondendo aqui em nosso Ashan, com palestras ao vivo, sobre o que acontece após a morte, como o espírito é recepcionado do outro lado, que tipo de consciência ele passa a ter, que tipo de percepções ele passa a ter do outro lado. Então é muito importante que a gente compreenda essas coisas. Quando você compreende realmente a sua vida espiritual e a sua natureza espiritual, todos os seus valores em vida que mudam, se alteram. Essa é a grande vantagem de você ter consciência da vida após a morte. Quando você tem consciência após a morte, você aprende a viver aqui na Terra. Você aprende a viver. Seu ser humano é tão bobo, ele se perde com tanta porcariada, que sofre por tanta bobagem, por tanta besteira, e aquilo que realmente importa, ele não vive. Então quando você tem a verdadeira noção de quem é você, o que é você, você muda todos os seus valores. Quando você pensa naquele avião que caiu aqui recentemente em Campinas, você vai perceber exatamente isso. Quantas pessoas não estavam lá dentro? Crianças, jovens, pessoas com toda uma vida para frente, de repente tudo isso é totalmente interrompido e ele está do outro lado. Como é que essas pessoas vão acordar para essa verdadeira realidade que cada um de vocês pode acontecer a qualquer momento. Então é isso pessoal. Clalaflix nos ajuda a compartilhar essa ideia. Namastê. A próxima. A próxima. A próxima. A próxima. Legenda Adriana Zanotto